Uma mulher de 44 anos sofreu um infarto enquanto subia as escadas de um prédio sem energia em Águas Claras. Elisângela Rodrigues morava no quarto andar. A SEB diz que o problema foi causado por um urubu na rede elétrica. O caso foi na noite de sábado. Horas antes, no Guará, o incêndio atingiu duas casas. Uma grávida foi socorrida e um cachorro morreu intoxicado. Ontem, na BR-251, sentido Unaí-Brasília, um incêndio assustou motoristas. Notícias do fim de semana que você acompanha agora. O fogo começou entre a BR-251, que dá acesso de Brasília à Unaí, e a DF-140, próximo à São Sebastião. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de meio dia. Foram cinco horas de combate às chamas. O fogo queimou 220 hectares, o equivalente a 308 campos de futebol. Ainda não foram identificadas as causas do incêndio. Na noite de sexta-feira, um incêndio destruiu duas casas no Guará. O fogo começou por volta de nove horas da noite. O trabalho dos bombeiros durou cerca de 40 minutos. Um cachorro ficou intoxicado com a fumaça e morreu. Uma moradora grávida de 38 anos passou mal e precisou ser levada para o hospital. As causas do incêndio ainda são investigadas. Agora sim você acompanha a reportagem da SEB, a campanha nas escolas. O recarregar a bateria do celular ou usar a chapinha para arrumar o cabelo podem acabar em tragédia. O segredo para evitar choques é ter cuidado e não menosprezar os sérios riscos que a eletricidade pode causar. Para reforçar esses cuidados, a SEB tem passado nas escolas da rede pública para dar dicas aos alunos. A companhia vai passar por cinco regiões administrativas até o fim do ano e alertar cerca de mil alunos. Quem pode mexer na rede é a companhia. Então, se você tem algum problema ali, você liga para o 116 e solicita a companhia para fazer isso. Por quê? Porque a madeira não conduz. Conduz sim. Dependendo do estado da madeira, se ela está molhada, se ela está suja, vai conduzir energia e a pessoa vai sofrer um acidente ali, podendo até chegar a óbito. Os riscos estão dentro e fora de casa. Pegar frutas perto de rede elétrica pode ser fatal ou deixar marcas para a vida toda, como aconteceu na semana passada em Planaltina. Foi aqui na rua 13 de maio do setor tradicional em Planaltina que o menino de 10 anos levou um choque. Ele tentava pegar mangas quando recebeu a descarga elétrica, caiu do muro e teve uma parada cardiorrespiratória. O menor chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o hospital em estado grave. Um dos vídeos mostrados pela SEB aos alunos alerta justamente sobre o que aconteceu com a criança que não teve o estado de saúde divulgado pela Secretaria de Saúde. Respeite a energia que ela te respeitará. Os estudantes disseram que vão tomar mais cuidado. O que você fazia que não vai fazer mais? A tomada, colocar várias coisas em uma tomada só, mexer com o secador no banheiro molhado, mexer com o celular carregando. A energia elétrica não é? Brincadeira! O racionamento entra no oitavo mês e segue sem data para terminar. Hoje estão sem água Asa Sul, Lago Sul e Jardins Mangueiral. Além de Ceilândia, Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Samambaia e Parkway. E atenção, a partir de quarta-feira o racionamento também chega a São Sebastião e a Fercal. Essas regiões são abastecidas por poços regionais que também estão comprometidos. E ministros mais próximos do presidente e líderes da base aliada no Congresso articulam a reação a provável segunda denúncia do procurador-geral da República contra Michel Temer. O presidente até chegou a cogitar a possibilidade de voltar da China antes mesmo do fim do encontro do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas decidiu ficar. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que vai estar com a gente por aqui. Agora sim, Renata. Essa viagem que deve ser longa do presidente volta só para o 7 de setembro, né? É isso, com certeza. Para o dia 7 de setembro ele está de volta, Rodrigo. O presidente Michel Temer considerou uma entrevista exclusiva à TV Bandeirantes. Então conversou com a jornalista Sônia Brota, com Flávio Lara Rezende. A gente falou sobre vários assuntos, diversos assuntos, sobre a importância do Brasil nesse bloco chamado aí de BRICS, sobre a importância das relações com esses países e desse bloco também, do fortalecimento desse bloco diante de outras economias. Falou sobre a consolidação da economia, da parceria entre o Brasil e a China, sobre essa importância. E disse que tem muito ainda a aumentar também essa parceria. E falou, claro, da problemática ou das problemáticas, dos problemas enfrentados aqui no Brasil. Falou, por exemplo, que pretende aprovar a reforma da Previdência, a reforma tributária, ainda este ano. A gente lembra que a reforma da Previdência já está pronta para ser levada a plenário. Só que deputados e senadores não se sentem confortáveis. É um assunto espinhoso, um assunto impopular. Claro que todos estão de olho nas respectivas reeleições. Ano que vem a gente tem eleição. Então eles estão de olho aí em manter o mandato. Aliados do presidente tentam convencê-lo aí adiando a aprovação ou a votação dessa reforma da Previdência. Mas ele diz estar bastante confiante com relação à aprovação ainda este ano. Falou também sobre várias coisas. Por exemplo, como você citou aí, cogitou-se a possibilidade do presidente Michel Temer antecipar a vinda dele para o Brasil. Então, a princípio, ele poderia sair de lá hoje pela manhã no horário aqui do Brasil. Mas ele decidiu ficar até o final. Termina dia 5. Então, terminando, ele vai retornar aqui ao Brasil. E, publicamente, o que ele teria dito com relação a esse retorno antecipado seria para acompanhar essa votação da revisão da meta fiscal. Então, a gente lembra aqui que os deputados e senadores aprovaram o texto, mas faltam aprovar e votar ainda alguns destaques. Então, até então, o que nós temos é um déficit previsto, uma meta prevista de déficit para este ano de R$ 139 bilhões, para o ano que vem de R$ 129 bilhões. O governo apresentou uma nova proposta de R$ 159 bilhões para este ano e para o ano que vem. É possível que essa votação aconteça no Congresso, em uma sessão mista com deputados e senadores, a avaliação desses destaques, amanhã. Então, hoje vai ter uma reunião de líderes. Então, pode ser que amanhã eles avaliem essa votação e realmente já virem essa página, uma página importante. E o presidente Michel Temer também falou sobre a segunda, possível segunda denúncia do Procurador-Geral da República contra ele. Aliados já dizem que esperam barrar o quanto antes. Assim que chegar na Câmara, os deputados já esperam barrar essa denúncia. Mas é claro que há essa expectativa aí com relação a essa denúncia, que deve ser apresentada pelo Procurador-Geral da República até o dia 17 de setembro, que é quando ele permanece no cargo. Então, é possível que espere aí a homologação da delação de Lúcio Funaro. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deve homologar até o dia 6, uma expectativa, claro que a gente tem que esperar. Mas ele falou, disse que não teme essa denúncia, que se ela vier, vai vir uma denúncia fragilizada. Mas separamos um trecho dessa entrevista exclusiva do presidente Michel Temer à TV Bandeirantes. Vamos ver. O senhor teme uma nova denúncia da PGR? Para o senhor esclarecer. Primeiro, eu tenho a absoluta convicção de que se vier, será de uma singeleza, e para não dizer de uma inépcia tão grande, que eu não tenho nenhuma preocupação. Primeiro ponto. Segundo ponto, isso será cuidado pelo meu advogado. Terceiro ponto, eu estou muito menos preocupado em qualquer hipótese de denúncia, não tenho nenhuma preocupação, e preocupado em levar o Brasil adiante, que é o que nós estamos fazendo. Em Brasília já há uma expectativa da chegada dessa denúncia ao Congresso Nacional. É, exatamente. Olha, o que se der a lógica, a segunda denúncia não tem chance de ser mais grave do que foi a primeira denúncia, que envolvia uma gravação com a voz do próprio presidente da República. Mas, em política, não é a lógica que prevalece. De lá para cá, houve desacertos na condição da política pelo Palácio do Planalto, e talvez uma votação, uma segunda votação, uma votação sobre uma segunda denúncia da PGR, já não tenha um desempenho, o governo já não tenha o mesmo desempenho anterior. Mas ainda são mais fortes as chances de o governo também se apuntar essa acusação. A Petrobras anuncia a nova avaliação do preço dos combustíveis. Foi autorizado um reajuste de 0,1% no valor do diesel e de 3,3% na gasolina. O aumento começa a valer a partir da meia-noite de amanhã e pode ser repassado integralmente aos consumidores. A nova política de preços do governo leva em conta o mercado internacional. O grande culpado agora é o furacão Harley, que castiga os Estados Unidos. O fenômeno impactou a operação nas refinarias e terminais do Golfo do México, levando a intensas variações no preço do barril e, mais uma vez, quem vai pagar essa conta vai ser o motorista. E o problema é o seguinte, sempre que tem um desses aumentos, tem a ganância da turma dos postos de combustíveis. Você viu que o aumento do imposto só deveria impactar em R$ 0,41 o preço do combustível e impactou até, em muitos casos, em R$ 1. É a ganância, a velha ganância que acaba prevalecendo nesses momentos. Um aumento de 0,1%, só deveria impactar 0,1%. Mas não é isso que acontece, como a gente sabe. E temos um país, vivemos no país, que pratica o regime de liberdade tarifária e, portanto, muitos dos empresários, inclusive dos postos de combustíveis, entendem isso como liberdade para explorar o cidadão. A seguir, a polícia prende o suposto líder de quadrilha especializado em falsificar carteiras de motorista. Banho de Cidade volta já. Banho de Cidade da 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 Cidade